Coimbra Coimbra Os nossos corações Anos Coimbra Dos doutores Pra nós Os seus cantores A fonte dos amores és tu o lindo é uma lição de sonho e tradição o lente é uma canção e a lua a faculdade o livro é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer de saudade o lindo é uma lição de sonho e tradição o lente é uma canção e a lua a faculdade o livro é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade a lua a faculdade o lente é uma canção e a lua a faculdade a lua a faculdade e a lua a faculdade e a lua a faculdade e a lua a faculdade